Presidente, Sr. Deputado Paulo Sá, quero também agradecer-lhe a questão colocada e a forma como coloca a questão sugere-me que dê uma informação complementar, da qual ainda não falei hoje, mas que julgue importa referir, é que faça esta ameaça de privatização da água e à forma como o Governo a quer implementar, de uma forma, eu diria até, algo discreta, porque a informação tem-nos chegado, permita-me a expressão, às pingas e não de uma forma completamente clara, aliás, há hoje coisas que ainda não estão completamente clarificadas sobre o modelo e designadamente sobre o risco assumido pelo setor privado, designadamente ao nível dos investimentos, porque corremos aqui o risco também daquelas negociatas que já conhecemos aí sobremanar em Portugal, de os privados ficarem com os proveitos e de o Estado assumir os riscos, portanto, compete-nos de facto uma grande atenção relativamente àquilo que o Governo tem vindo a propor. Mas aquilo que é sobremaneira importante é alertar os portugueses para aquilo que verdadeiramente está em causa, para o prejuízo que verdadeiramente vão ter, caso esta opção fosse tomada pelo Governo, para que se alargue um forte movimento em Portugal, um forte movimento popular, no sentido de contestar de uma forma perfeitamente, veemente e notada, notada designadamente para o Governo, contra a privatização da água. E para isso é necessário um profundo esclarecimento dos portugueses, eu já agora aproveito para informar o Sr. Deputado e a Câmara também, que os Verdes vão justamente a breve prazo lançar uma campanha nacional contra a privatização da água e em favor da gestão pública da água, que percorrerá todo o país, justamente para que essa informação seja dada e para congregar mais e mais gente neste forte movimento de apoio à gestão pública da água, que julgamos que o país carece neste momento como de pão para a boca, como se diria. Relativamente à questão que o Sr. Deputado coloca em concreto sobre o tarifário, eu julgo que é uma questão extraordinariamente importante. A Sra. Ministra do Ambiente não conseguiu não dizer que a privatização do setor da água acarretaria um aumento brutal das faturas, porque é inevitável, ela não poderia negá-lo, como naturalmente também o administrador de águas de Portugal ou qualquer outra pessoa. Ou seja, a privatização da água e de resto, com os conhecimentos e experiências a nível internacional e a nível nacional de concessões já feitas que nós conhecemos, esse é um efeito imediato da entrega da água a privados. Não há mínima hipótese. Ou seja, Almada, por exemplo, foi o exemplo que eu referi, que cobra 1,20€, eu pergunto-me qual é a necessidade dos munícipes de Almada irem pagar 3%, perdão, 3€. Qual é que é a lógica? Se o próprio sistema se sustenta com 1,20€, para que a necessidade de sobrecarregar aquelas pessoas que têm um sistema perfeitamente sustentável? Não é possível, não é aceitável. E alguns deus deputados poderão dizer assim, então e no interior, onde há sistemas onde os preços são tão mais elevados as pessoas são prejudicadas? Claro que não. Mas quem mais que os verdes têm dito aqui que o Governo, através do seu Orçamento do Estado, deve fazer um investimento de discriminação positiva justamente para o interior e fazendo esse investimento designadamente também no setor da água, para equilibrar justamente tarifários que as pessoas não têm que pagar, mas que os sistemas precisam de investimento e que o Estado está permanentemente a recusar. É isto que é perfeitamente inaceitável. E portanto, justiça no setor da água é possível fazer com uma gestão.